Aconteceu na primeira série, meu amigo ele pegava e começou a zoar, eu com umas piadas e eu me senti um pouco ofendido. Aí eu contei para minha mãe, ela foi na escola, conversou com a diretoria e eles resolveram o problema. O relato do estudante reflete uma realidade bastante comum entre crianças e adolescentes, a prática do bullying. O termo vem da palavra bully, que em inglês significa valentão, brigão. Matheus é aluno do CTI da Unesp em Bauru e participa do programa de combate a essa prática criminosa. Na sala de aula, os estudantes recebem orientações sobre o que fazer quando presenciar ou for vítima de bullying. O projeto, conduzido no CTI, tem três etapas. Primeiro, os estudantes aprendem o que é o bullying. Depois, são incentivados a pesquisar sobre o assunto com amigos e a família. Por último, devem compartilhar o que aprenderam com outros alunos. O projeto realizado aqui no CTI também atende a Lei 13.185, que passou a vigorar este ano e que determina que escolas, agremiações e associações conduzam programas de combate e prevenção à intimidação sistemática, popularmente conhecida como bullying. A lei por si só não fará todo o trabalho. O bullying só será erradicado com a mudança do comportamento das pessoas, do comportamento social. E é isso que nós buscamos aqui. Nós buscamos instruir os alunos para que eles reproduzam esses pensamentos em outros ambientes, para que as pessoas gradativamente parem de praticar o bullying. As pessoas combatam o bullying, evitem o bullying e, principalmente, passem a identificar que aquela brincadeira, aquela chacota, aquela humilhaçãozinha, não é uma simples brincadeira, não é uma simples diversão. Aquilo é bullying e aquilo pode causar um transtorno à vítima permanente. Além de orientar os alunos, cabe também à escola tomar providências imediatas, assim que tomar conhecimento da prática de bullying. Eles tentam resolver isso dentro de sala de aula, em conversa com os professores, não só o professor da disciplina, mas todos os professores que trabalham com eles, tratam desses assuntos diariamente com eles. As coisas acontecem diariamente e eles conversam diariamente a respeito. É muito fácil uma aula, por exemplo, de matemática parar para se discutir um problema desses dentro de sala. As coisas precisam ser resolvidas na hora. Você deixou isso para depois, você vai ter problema. O bullying não está restrito ao ambiente físico. Ocorre também na internet, por isso, além da prevenção, os alunos aprendem a importância de denunciar. O cyberbullying também que entrou agora na lei e faz parte junto com todas as características do bullying. Brincadeiras que parecem inocentes, como dar apelidos aos colegas, podem ser motivo de constrangimento. A Alexia é chamada de leco pelos colegas, mas conta que o apelido já vem da família. Ela diz que já sabe reconhecer quando um colega faz uma brincadeira de quando tem a intenção de ofender. Aqui no colégio a gente tem o costume de, na integração, cada bicho receber um apelido. E, tipo, isso ajuda até o pessoal se enturmar. E quando a pessoa não gosta, a gente para. Porque se a pessoa não gosta do apelido, ela tem que deixar bem claro para a pessoa que está chamando ela por esse apelido parar e, tipo, não continuar e acabar chateando a pessoa. Aí, por quê?